Primeiramente, eu agradeço aos fãs por me escolher mais um mês como MVP do mês. Também fico muito feliz, o que significa que eu estou fazendo um bom trabalho dentro de campo. E claro, como eu falei da última vez que eu fui MVP, eu peço para eles desculpas para a gente não ter conseguido ficar entre os primeiros seis, claro que a culpa é nossa como jogadores, nós temos total responsabilidade, mas nós agradecemos sempre a eles por sempre nos apoiar nesses momentos difíceis. O motivo, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que também, como ele falou, é o terceiro prêmio, acho que estou fazendo um bom trabalho, mas acho que o mais além dos prêmios, acho que o mais importante é a gente conseguir trazer as vitórias para a FCC, acho que não importa quem ganha pode ser eu, o Sarrum ou outros jogadores, o mais importante é nós conseguirmos trazer os três pontos para a FCCU. Esses prêmios individual são importantes para cada jogador, mas a gente também tem que pensar na equipe, acho que a equipe é o mais importante. Acho que o último jogo que eu fiz, que eu fiz gol, acho que contra o... era em outubro? Era. Acho que também ele entrou entre um dos jogos, um dos gols mais bonitos que eu fiz no campeonato esse ano, mas também foi... eu lembro por causa que foi um jogo que a gente começou a perder e conseguimos virar e conseguimos trazer os três pontos, eu lembro porque a última vez que a gente tinha ido lá a gente empatou um a um, o jogo foi difícil e dessa vez a gente conseguiu lá e ganhar os três pontos fora de casa e isso foi um jogo muito bom. Ah, acho que esses gols assim não tem muita explicação, eu vi que tinha muitos jogadores na frente e fiquei com medo de chutar no primeiro momento e algum deles consegui tirar a bola, então eu optei por Dilibar e logo em seguida tinha mais outro jogador na minha frente e não consegui chutar, então tomei outra decisão de pegar um ângulo melhor, então graças a Deus consegui fazer esse gol, mais um gol bonito para o campeonato. Espero que esse gol eu consiga ganhar o gol do mês, ainda não sei se vai concorrer ou não, mas se eu concorrer vai ser o terceiro ou quarto e não consegui ganhar nenhum ainda dos outros que eu concorri, então espero que se eu conseguir concorrer, espero que eu consiga mais um prêmio. Para mim é muito, vai ser muito importante mais um prêmio. É, então eu percebi que ele estava na frente, mas o meu medo maior não era nem de eu chutar nele, o meu medo maior era de ele estar impedido e contar como ele estivesse atrapalhando o goleiro, acho que chutar nele eu não ia, mas o problema dele poder estar bloqueando, atrapalhando a visão do goleiro, conta como impedimento na nova regra, então o meu medo maior era esse. Claro que acho que a gente tem que pedir desculpa para eles sim, porque desde o primeiro jogo em casa contra o Inchon, eles sempre vieram nos apoiar, eu acho que o mínimo que a gente deveria ter para eles era um pouco de respeito, então eu peço novamente desculpa para eles, porque eu sei quanto é difícil eles saírem de casa, gastar o dinheiro deles para vir nos apoiar e o mínimo que a gente tem que dar para eles é respeito e lutar dentro de campo para conseguir a vitória para eles, porque são eles que nos apoiam, a gente tem que jogar para eles, porque eles estão lá apoiando a gente, eles deixam a família deles, deixam de fazer tudo para ir lá nos apoiar, então por isso que eu pedi desculpa para eles, porque eu sei quanto é difícil. Eu acho que quem está de fora, acho que é apenas mais um jogo, quando a gente vem para cá para o FCCU e sente essa rivalidade entre o Suom e o FCCU, é claro que não é um jogo normal, é um grande clássico, mas como ele falou, a gente ganha os últimos três jogos, mas a gente tem que preparar muito bem para esse último jogo, não é porque eles estão em último lugar que eles vão vir e a gente vai conseguir a vitória fácil, claro que não, eles vão vir para ganhar, porque eles precisam ganhar e acredito que a gente tem que preparar mais do que os outros jogos para a gente conseguir a vitória, a gente joga em casa, mas isso não significa nada, a gente sabe que os clássicos são clássicos e são 11 contra 11, então a gente ainda tem mais uns dias para preparar muito bem para esse Super Clássico para a gente conseguir essa vitória. Eu acho que, eu acredito que tenha vendido bastante ingressos, acredito que muitos fãs vão vir, a gente pode ter certeza que a gente vai tentar dar o nosso melhor dentro de campo para a gente conseguir essa vitória para eles, também é o nosso último jogo esse ano em casa, acho que é importante a gente sair com a vitória para a gente começar a preparar muito bem para o próximo ano, porque o próximo ano tem que ser muito diferente desse, o próximo ano pela equipe que a gente tem e pelo clube que é o FCCU, tem que brigar entre os primeiros três, porque o FCCU não merece estar lá onde ficou nessa posição esse ano, então no mínimo que a gente tem que fazer para o próximo ano é conseguir ficar entre os primeiros três, isso é o mínimo que um clube como o FCCU tem que estar lutando. Não é porque eu gosto do coreano, o coreano é muito bom, mas é por causa do tipo da carne, a gente no Brasil tem picanha, tem fraldinha, tem maminha, a gente tem vários tipos de carne que são muito boas, que são preparadas próprio para o churrasco, só por esse motivo, mas eu gosto muito do coreano também, é tanto que eu acho que durante a semana eu como mais churrasco coreano do que o brasileiro, barbiquinho né pai, queira ilhadinha, com a sopa, como é o nome da sopa? E quando? E quando? Lhe queira nós? Deixando. Ah, simão. Experiência da são. Música Música Música